A rede mosquiteira. Arreglo o mosquiteiro. Eu conserto o mosquiteiro. Eu conserto o mosquiteiro. O fogão. Enciendo a estufa. Ligo o fogão. Ligo o fogão. O saco de dormir. O saco de dormir. O saco de dormir. Desdobro o saco de dormir. Desdobro o saco de dormir. Desdobro o saco de dormir. La cuerda. A corda. A corda. Lo ato con la cuerda. Eu amarro con a corda. Eu amarro con a corda. El encendedor. O isqueiro. O isqueiro. Enciendo el encendedor. Eu acendo o isqueiro. Eu acendo o isqueiro. El cenicero. O cinzeiro. O cinzeiro. Vacio o cenicero. Esvazio o cinzeiro. Esvazio o cinzeiro. La caja de ferillas. A caixa de fósforos. A caixa de fósforos. Eu uso la caja de ferillas. Eu uso a caixa de fósforos. Eu... La navaja suíza. O canivete suíço. O canivete suíço. Abro la navaja suíza. Abro o canivete suíço. Abro o canivete. La ferradura. A fechadura. A fechadura. Cierro con el candado. Fecho con o cadeado. Fecho con o cadeado. La llave. A chave. A chave. Abro con la llave. Abro con a chave. Abro con a chave. Billetera. Carteira. Carteira. Guardé la billetera. Guardei a carteira. Guardei a carteira. La tarjeta. O mapa. O mapa. Consulto el mapa. Cepillo de dientes. Escova de dente. Escova de dente. Me cepillo con el cepillo de dientes. Eu escovo con a escova de dente. Pasta dental. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Yo uso pasta de dientes. La maquinilla de afeitar. A navalha. A navalha. Me afeito con la navaja. Eu faço a barba com a navalha. Eu faço... Crema de afeitar. Creme de barbear. Creme de barbear. Me aplico crema de afeitar. Eu aplico crema de barbear. Eu aplico... Pañuelo. O tecido. O tecido. Yo uso el pañuelo. Eu uso o lenço. Eu uso o lenço. El paraguas. O guarda-chuva. O guarda-chuva. Abro el paraguas. Abro o guarda-chuva. Abro o guarda-chuva. El desodorante. O desodorante. O desodorante. Me puse desodorante. Coloquei desodorante. Coloquei desodorante. Teléfono móvil. Celular. Celular. Eu uso o celular. Eu uso o celular. Eu uso o celular. la tableta. La tableta. O tablet. Consulto la tableta. Eu consulto o tablet. Eu consulto o tablet. El portatil. O laptop. O laptop. Abro el portatil. Abro o laptop. O laptop. Abro o laptop. Ratón. O rato. O rato. Hago clic con el ratón. Plico con o mouse. Plico con o mouse. El teclado. O teclado. O teclado. Escribo en el teclado. Eu escrevo no teclado. Eu escrevo no teclado. La pantalla. A tela. A tela. Miro la pantalla. Eu olho para a tela. Eu olho para a tela. Eu olho para a tela.